Ah! Ah! Nossa, gente. Rodada NBA começando. Vou começar a falar das coisas ruins, pra depois falar da camisa boa, que é do All Star Game, que todo mundo quer saber. Não é verdade? Não é verdade. É verdade, é verdade. Então, todas aquelas tretas que eu falei no vídeo passado, se você não sabe o que eu tô falando, clica aqui, que a gente falou, rodada NBA passado. Todo mundo foi suspenso. Todo mundo pegou dois joguinhos, menos o Griffin. Então, o Aflalo, o Aaron, pegou dois jogos de suspensão, e o Ariza e o Trevor Green pegaram dois jogos de suspensão, que acho que foram eles que entraram no Vechar alheio. James Harden não teve nada a ver com isso, DCP3 também não, enfim. Então, tudo lindo. Outra notícia ruim é que Kawhi Leonard tá fora por tempo indeterminado, ele continua com a lesão no quadril, ninguém sabe quando ele vai voltar. É uma lesão chatíssima, todo mundo sabe que quem machuca o quadril, geralmente demora, se não, nunca volta. Mas vamos rezar para o Kawhi Leonard voltar, voltar! Coisa boa, vamos falar de All-Star Game, que acabaram de sair os quintetos, as pessoas que foram votadas para serem os quintetos. Tem os dois capitães do Leste e do Oeste, não é surpresa para ninguém, do Leste o LeBron James, do Oeste o Curry, e do Leste, vou falar quem foram os mais votados, Kyrie Irving, Embiid, Yanis Atento Kumpo e Demar DeRozan. Não é novidade, faltou alguém? No Oeste, além do Curry, teve James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant e Demarcus Cousin. E agora eles escolhem o time. Quem que o Curry vai escolher? Quem que o LeBron James vai escolher? Eles vão tirar no Paro Ímpar? Como é que rola? O que você escolheria? Tem do Kevin Durant, tá de boa. Você acha que o LeBron James vai escolher o Kevin Durant, não, o Kyrie Irving? Primeira escolha dele. Eu acho que ele vai escolher o Kyrie. É, né? Senão vai dar uma treta. Tem uma média. Vai dar uma treta muito grande, né? Imagina ele escolhe o Durant, Nossa Senhora! Eu escolheria Atento Kumpo, só para mudar. Quem que você escolheria primeiro? Kevin Durant. Ah, é verdade, já falou. Nossa, estou muito louca. Mas se você não puder escolher o Kevin Durant. Eu sou Harden. Harden. Quem que vocês escolheriam, chazeiros? Deixa aqui nos comentários. Quem é o seu time titular? Deixa aqui embaixo. Beleza. Vamos falar de jogo. Lakers e Oklahoma. Oklahoma ganhou de 114 a 90. O Lakers jogou sem o Lonzo. E dá para ver que eles sofrem muito sem ele. Estatisticamente, 0 a 8. Ou seja, das 8 vezes que o Lonzo não jogou as 8, o Lakers perdeu. Lavar está como? Só rindo. Mas quem jogou para caralho nesse jogo, ó, gravem bem esse momento. Quem jogou muito, jogou muito bem, foi o Carmelo Anthony, com 27 pontos. Olha aí eu elogiando o Carmelo Anthony. Carmelo Anthony que foi dar uma entrevista e disse que o técnico pediu para ele mudar o estilo de jogo e ele teve que se adaptar, foi difícil para ele no começo, porque ele está acostumado a ser muito independente nas cestas, de pegar e chutar e o técnico pediu para ele englobar todo mundo, né? No caso, passe a bola para os seus amiguinhos, que os seus amiguinhos vão passar a bola para você e que desde janeiro, no final de dezembro, desde janeiro, ele conseguiu fazer isso e está muito mais feliz em quadra. Palavras do próprio. Então não sou eu falando, é o próprio Carmelo Anthony, né? Que bom. Chupa aí, todo mundo. Todo mundo. Quem jogou bem também foi Steve Adams, com 21 pontos e 10 rebotes. E o nosso professor Westbrook, com 19 pontos, que finalmente não precisa se matar para jogar, né? Os coleguinhas de equipe estão fazendo as graças dele, que não foi votado no quinteto. A galera ficou um pouco chocada, que ele nem apareceu. Fica aí uma dica, né? Vai ver que as pessoas não gostam muito de você. Utah Jazz e Sacramento Kings. Vamos falar desse jogo? Só por causa do Raulzinho. Mentira. E por causa do Donovan Mitchell, que jogou pra caralho. Mas o Utah Jazz ganhou de 120 a 105. Donovan Mitchell fez 34 pontos. O rookie acabou com o jogo. Jogou muita bola. Meteu bola à torta direito. Foi bonito de ver. O técnico ainda deu uma... Como é que fala? Uma cutuca. Falou que ele precisaria melhorar um pouquinho na defesa, né? Que assim, né? É ótimo que você faça muitas cestas e que você é muito bom nisso. Mas você precisa começar a defender que você falhou um pouquinho, né? O Utah dominando começou ao fim. Além dele, o Rodney Wood fez 25 pontos. E o Raulzinho jogou 11 minutos com 5 pontos e 2 assistências. Tô feliz. Tô feliz. O Utah ganhou, graças a Deus. E o Raulzinho jogou. Ótimo. Próximo jogo. Miami Heat e Milwaukee Bucks. Miami ganhou de 106 a 101. Eles conseguiram marcar o grego. Mano, conseguiram. Miami veio com o Hassan Whiteside metendo bola com 27 pontos e 13 rebotes. Com o Dragic com 15 pontos. E o Josh Richardson com 14 pontos. Foi um jogo pau-pau. Eles construíram essa vitória. Vou dizer que é aquele negócio que está sempre atrás, mas você não deixa o time passar muito. Só no máximo 5, 6, 7 pontos. No máximo 10. Você tá sempre lá, não sei o quê. No último quarto, eles foram lá. E crau. Ganharam. E parabéns. Porque tem muito time que não consegue segurar o grego. E o Miami não é um desses times. Filadélfia e Boston. O Filadélfia ganhou de 89 a 80. O Boston jogou sem o Cariame. Isso faz uma grande diferença. A verdade é que também o Filadélfia tava com aquela derrota de Londres entalada aqui. Porque eles abriram uma puta vantagem. E o Boston foi lá e recuperou e ganhou o jogo. E aqui eles abriram de novo essa vantagem e conseguiram manter. Que isso é ótimo, não é mesmo? Graças a Deus. O Embiid jogou pra caralho. 26 pontos, 16 rebotes. Dario Saric com 16 pontos. T.J. McConnell com 15 pontos. Boston teve 15 turnovers no primeiro tempo. Não dá pra ganhar, não é mesmo? Quando você tem 15 turnovers. Só no primeiro tempo. Então, melhorem. Menace a terrestre. Houston ganhou de 116 a 98. Foi a volta do James Harden. Mas quem brilhou foi o Eric Gordon, que meteu 30 pontinhos. Além dele, o próprio James Harden, 10 pontos. Tá um pouco meio enferrujado. Normal. Sei lá, 10 jogos sem... 7 jogos, 8 jogos sem entrar. Normalzinho. Vai pegar o Mojo, que nem eles falam. The Mojo. Daqui a pouco ele volta, vai meter 10 pontos. Tá ótimo. E o Chris Paul com 19 pontos. E tem uma cesta do Eric Gordon sensacional. É aquela cesta que você fala quando é o seu dia, né? Você sabe quando é o seu dia, quando você acerta uma cesta... Uma cesta? Uma cesta desse nível. Então, vitória do Houston. Mais uma rodada. Estou gripada ainda. Mas vou melhorar. Semana que vem. Esse final de semana eu vou tomar muito chazinho, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Deixa aí seus comentários, seu like, seu meu beijo, o queijo, todo mundo. A gente ama vocês. Obrigada por assistirem. Obrigada por darem o seu like. Obrigada por compartilharem. Obrigado por tudo. Eu sei que o YouTube tá ainda fodendo... Mano, tá rolando uma treta enorme dos YouTubers agora. Eles próprios, que nem eu tenho o meu canal próprio. Eu não tô inscrito no Shoah, por exemplo. Então, ele fala assim... Tá vendo como o YouTube desinscreve? Porque como que eu gostei do meu próprio canal? Então, vejam se vocês estão inscritos aí no canal Shoah, por favorzinho. Tá bom? Ah, amanhã sai o maior X1 dos pequenos grandes guerreiros dos dois canais. Que é o Gustavinho, que é o nosso pequeno grande guerreiro. E o DPC, que é o pequeno grande guerreiro também do 2%. Então, assiste que tá bem legal. Tá bem louco. Vocês pediram muito. Então, vai lá dar seu like, dar seu comentário. Vai lá cornetar, né? Porque é o que vocês gostam mais de fazer. Mas, beleza. Vamos lá. Pegue o link do vídeo, põe nos seus grupos do WhatsApp. Manda pra todo mundo, pros seus amigos do time. Pros grupos de WhatsApp da galera do basquete, da família. Divulga, porque é uma aula de basquete. Beleza? Ok. Beijo. Tchau. Até segunda.